Nós vamos aqui reunidos para relembrar um dos maiores sucessos da TV Globo. Estúpido Gupildo está fazendo 25 anos. Isso aqui é o Tião Dávila, Carneirinho, João Carlos Barroso, Eila Torraca. Só para situar, estamos num dos principais cenários da novela. A Praça Itaboraí em Niterói, no estado do Rio. E chamamos esses três porque do Colégio Domingo Sávio, eles eram os mais bagunceiros. Se você já conversa comigo não, porque eu estou ficado da vida com você, tá legal? Quem mandou ficar chupando sozinho, o egoísta? A igreja. A igreja, olha essa igreja aqui. A nossa primeira cena na novela foi nessa igreja, saindo de uma missa. O papai está pensando em trazer a Celi Campelo para fazer um show no clube. Que ótimo. Ela resgatou também uma coisa, as músicas. Ah! A conta da Celi Campelo, o retorno dela, né? Foi um maior sucesso, né? Essa twist, o rock solto. Foi uma delícia. Ali é a casa da viúva, da mãe da Françoise Fultor Maria da Costa. Nessa calçada que a gente parava com as uma pretas. Quem é que você namorava? Quem era teu pai Romain? De Hernani Machado, uma grafinha de pessoa, nota 10. Eu comecei com a Heloísa Arraso, que era a Aninha, né? Ele não me procura, não resolve. Eu acho que a casa da Glorinha era ali. Por favor. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Não temos tempo a perder. Pode ficar de mão dada aqui? Claro. Uma convicção muito grande que era essa aqui. Eles aqui interrompiam o nosso namoro. Era uma frustração geral na cabeça da adolescência da época. Pode ficar calmo que ele não morde. O milita é o granedo. Nessa árvore aqui que a gente se encontrava para trocar figurinhas, né? Trocar figurinhas, falar das meninas, dos nossos namorinhos. E o gente? Bárbaro! Você não vai comprar nada para você? Para quê? Não sei guiar. Aqui é no colégio. É no colégio, no colégio das colheiras. Onde a gente... Nós éramos repetentes. Nós éramos repetentes. Podiam me informar onde é que vinha o colégio, nossa senhora auxiliadora? Vai ser matricular? A nossa profissão de ator é sonhar e fazer sonhar. Eu espero que hoje esteja sendo proporcionado a esse público maravilhoso essa oportunidade de reviver, de sonhar aqueles tempos maravilhosos do estupido. Pra... Menina... Dayana... Fez um sucesso total E abafou no festival Eu logo que entrei O broto focalizei Ela olhou, eu pisquei E pra dançar logo tirei O broto então se revelou Mostrou ser maioral E ação... Osva-se... Para...